Fala pessoal ligado aqui no canal do Esportes, Mundo de volta com notícias do futebol internacional e destacando é claro o grande campeão da Liga dos Campeões. O Manchester City venceu por 1x0 a interna decisão, gol marcado pelo espanhol Rodri e com isso saiu portanto da fila, é o primeiro título do Manchester City nessa competição continental, a principal competição de clubes do futebol europeu. 1x0 para o City que agora vence a competição junto com o Manchester United. Aliás, Manchester na Inglaterra e Milão na Itália, únicas cidades do mundo que tem títulos de duas equipes diferentes na Liga dos Campeões. Portanto, 1x0 para o City valeu de fato o investimento da equipe inglesa. A City queria fazer uma campanha importante, passou para o Real Madrid, na semifinal pode vencer por 4x0 e portanto era de fato o favorito na final contra a Inter de Milão, que já tem três títulos no torneio continental. A Inter pressionou de fato o jogo finalzinho ali, mas o Ederson foi muito bem no compromisso e por conta disso o City venceu pelo placar de 1x0 e vence portanto a sua primeira edição de Liga dos Campeões. Desde que o técnico Pepe Guardiola chegou à equipe inglesa, havia chegado já uma final de Champions contra o Chelsea, rival da Inglaterra, mas na ocasião perdeu por 1x0, gol marcado pelo Kai Havertz, atacante alemão. Portanto, essa vez não, venceu o City 1x0 também, gol marcado pelo Rodri. Aliás, últimas quatro edições de Champions somente placares por 1x0, além do Chelsea e do City contra a Inter, tivemos ainda a vitória do Real Madrid por 1x0 contra o Liverpool e ainda o Bayern de Munique vencendo por 1x0 o PSG. Portanto, quatro finais consecutivas em que o placar termina por 1x0 para o campeão. Então o City sai da fila, conquistou esse ano aí a Primeira Liga, conquistou também a Copa da Inglaterra e vence agora ainda a Liga dos Campeões. Compreada, portanto, o tripete, o técnico Pepe Guardiola, numa campanha importante para a equipe inglesa nessa temporada. E com isso, abre ainda uma vaga para o futebol inglês, vaga essa que vai ser ocupada pelo Liverpool, que fechou a competição, a Primeira Liga, na quinta colocação. A equipe do técnico, o Copa, portanto, também vai jogar aí a Liga dos Campeões nessa próxima temporada do futebol europeu. Então, situação positiva aí para o futebol inglês, que vence a Champions. Além do City na Liga dos Campeões, tivemos ainda na Liga Europa, vitória do espanhol o Sevilla, que venceu por 1x0 a equipe da Roma e tivemos também aí na Conference League o título conquistado pelo West Ham da Inglaterra. Portanto, dois ingleses campeões, né? O City na Liga dos Campeões e o West Ham na Conference League. E ainda o espanhol, o Sevilla, vencendo a Liga Europa. O detalhe é o seguinte, que nas três competições, os vices foram italianos. Na Champions, a Inter de Milão. Na Liga Europa, o vice acabou sendo a Roma. E na Conference League, o vice foi a Fiorentina. Portanto, situação complicada, de fato, para os italianos que perderam os três finais importantes do futebol europeu. E vale lembrar sempre que essa notícia do futebol internacional, você curte no site Esportes Mundo, na aba Futebol Internacional, você não perde um só detalhe do futebol pelo Esportes Mundo. Não esqueça ainda de seguir os sociais do Facebook, o Instagram e o Twitter do Portal NM. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima.